Olá pessoal, que vocês vêm aqui para mais um vídeo de hoje, mano, o que tá trazendo para vocês? A parte 2 aqui, mano, da tier listzinha do update 16 do Blocks Roots, beleza? E no caso aí, mano, eu acabei dando uma atrasada, tá bom? Me desculpa, eu acabei dando uma atrasada. E caso você não tenha visto ainda o primeiro vídeo, eu vou estar deixando o card e tal, e também o link aí na descrição para quem quiser tá vendo, tá bom? Mas enfim, mano. Vamos aqui agora, tá mostrando para vocês aqui. Primeiro eu vou explicar aqui algumas coisinhas antes de a gente ir para a tier listzinha em si, beleza? Então fica comigo aqui para ouvir tudo o que eu tenho para falar, tá bom? Porque você vai precisar ouvir, porque lembra também o que você vai precisar, tá? Saber por que eu botei cada um em cada posição, ok? Bom, já vou explicar uma coisinha aqui, que isso aqui não era para tá aqui, tá bom? Não era para tá aqui, mas tá porque sim. Mas enfim, vamos lá. God, God de Terec, mano. São as surtas aí, mano, muito boas para você estar usando, tipo, as melhores surtas para você estar usando aí, mano. Na rede, tá bom? É só, definitivamente, as melhores surtas para você estar usando aí na rede, tá bom? Muito boa, muito boa aí, mano. É para você estar usando, caso você não tenha uma das God de Terec, tá bom? Dá para usar. Como o nome já sugere, dá para usar, né? Dá para usar caso você não tenha nenhuma das acimas. Ruim. Ruim é caso você não tenha nenhuma das acimas, galera. Se você não tiver nenhuma dessas aí, mano, você pode estar usando, tá ligado. Não usa, não usa, mas não é bom. Nem um pouco bom. E nem pensar que você não vai estar querendo usar de jeito nenhum. Certo, você não vai querer usar essas frutas aqui de jeito nenhum na rede, ok? Mas bom, explicado aqui, vamos aqui para a Terec agora em si, né, mano? Vamos lá, começar de baixo aqui. Nem pensar. Mano, eu não preciso nem falar nada que você não vai nem pensar em querer usar Bomb e Spike, tá bom? Nem pensar, beleza? Spring, vamos lá, porque a Spring tá abaixo aqui da Chop? Porque a Spring eu não acho ela tão boa assim, né, uma fruta tão boa. E a Chop aqui, mano, tu consegue ter uma resistênciazinha até, tá bom? Você não consegue ter uma resistênciazinha aqui, por causa que no começo alguns NPCs aí vão usar a espada. Então é mais por isso. Dor, Dor também não é nem um pouco boa para você estar fazendo raid, nem um pouco definitivamente, beleza. Revive, revive também tem showcase no canal, vou estar deixando o card aqui para você que esteja querendo ver, beleza? Também não é bom, eu vou pular para o máximo aí, mano. Só que a revive, eu tenho um bagulho aqui que eu tava pensando quando eu tava fazendo a tier list, mano. É o seguinte, será que se você usar o revive dela e morrer, você volta na raid como esqueleto ou você morre mesmo e volta lá no seu spawn, mano? Eu tava pensando nisso, eu não sei, cara. Se for, por isso que eu botei ela um pouquinho mais atrás, mas se funcionar o revive dela, mano, eu botaria ela aqui na frente da Gomo, tá? Mas eu não sei disso, não testei. Falcon não é bom, tá bom que não é bom? Gomo é de perto, então também não é tão bom assim. Smoke tem uns ataques de longe, puxa, mas meio bruh, tá bom? Não é tão bom assim, acho que é até melhor do que a Diamond sim, tá bom? Tem melhor que a Diamond. A Diamond também é uma fruta tão boa assim, é uma fruta tão boa assim. Nossa, que fruta boa. Também não é. A 100, ela tem uns ataques de área, daorinha até, beleza. Tá aí, mano. E a barrier também aí, cara. A barrier, ela tem uns ataques de trabalho pra longe, só que a melhor dos ataques dela são em área. Então, eu botei ela aqui, nem pensar, mas eu botei ela lá na frontona. Pra indicar que tá na melhor. Na melhor, isso aqui tá na ordem, tá? Isso aqui tá na ordem. Eu não fiz aleatório que nem a outra. Isso aqui realmente tá na ordem. Bom... Ruim. Ruim aqui, mano. Tipo, é ruim. Como é que ele tá usando? Eu botei aqui a Kilo e a Spin porque eu vi showcase dela e eu achei muito interessante, tá? Eu achei muito interessante. Porque são ataques em área, tá bom? Você consegue ficar imune com meio que o voo, né? Da Kilo. Então, eu achei muito interessante eu botei ela aqui, mano. A Spin, ela também tem vários ataques em área. Por isso eu botei ela aqui também, mano. Love. Os dois primeiros ataques dela também são em área. Então, eu botei ela aqui também na frente, né, mano? São dois ou três. Não, são três ataques em área, se eu não me engano, tá bom? A Contro aqui, mano, ela tem a pedra, né? Que ela consegue ficar puxando toda hora e dá um dano razoável. Já que você consegue literalmente ficar puxando toda hora. Então, ela é... O que é que é boazinha pra raid, mano? Eu botei ela aqui. Dá pra usar. Dá pra usar na raid, sim. Ruim. Gravit aí tem a chuva de meteoro, tá ligado? A Gravit também é mais ou menos aí pra você tá usando na raid. Ela tem vários ataques em área também. Dá um daninho razoável. Então, né? Dá pra você usar sim, cara. Dá pra você usar sim. Mas, bom, vamos lá. Fênix. Fênix aí, mano, você consegue ficar curando. Beleza? Caso você não for frutuza, você consegue estar curando com ela. Se ela for espadachinho, não sei. Você vai estar conseguindo aí curar com a Fênix. Que é algo muito roubado. Você curar com a Fênix. Tipo, a cura dela é muito boa, tá ligado? O problema é que o cara tá muito estalina também. A Pata tem vários ataques em área aí. Então, até que é boazinha. A Light, mano. A Light não é tão boa assim que nem ela é boa pra farmar. Porque ela tem uns ataques que são muito difíceis de acertar em várias pessoas. O terceiro ataque dela aí também não pega em mais uma pessoa, que é muito triste. Mas a Light dela vale muito a pena. E o primeiro ataque também vale muito a pena. E você tá usando na Rede. String. A String tem vários ataques em área. Muito boa pra Rede. Eu recomendo você estar usando ela também. E a Shadow eu botei ela aqui na frente por causa da Out dela. Porque a Out dela é muito roubada pra Rede, cara. Nossa senhora. Que Out roubada. E agora vamos pro muito bom, né, cara. Muito boa aí, mano. Frutas muito boas, cara. Essas frutas aqui são muito boas pra você estar usando assim. Por quê? Porque ela tem ataque em área. Dá um dano muito bom. Tá bom? Dá um dano muito bom. E tem algum efeito. Né? Então vamos lá. Magma. A Magma você consegue paralisar o bicho, né, por um bastante tempo com o combino que ela tem. Ela dá dano contínuo, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas ela dá dano contínuo, se eu não me engano. Que é algo muito bom. Né? Muito roubado. Dark. Dark você pode prender o cara. Práticamente todos os ataques dela aí, mano. Acho que só o primeiro que não... É bem raro você estar conseguindo acertar mais de um no primeiro ataque. Tirando o primeiro, mano. Ela... Todos os ataques dela são em área. Então, tipo, muito bom você estar usando ela. Muito bom de verdade. Dá um dano até que da horinha. Tá bom? Dá um dano mais ou menos aí. Dá um dano da hora. Mas... Eu botei ela aqui um pouco mais atrás porque a única coisa que ela faz é meio que paralisar. Bom, mano. Por que que a Ice aqui tá atrás da Dark? A Ice eu acho ela melhor porque os ataques dela também são em área. Bom, porque ela congela. Ponto. É a Ice que ela tem que congelar. E por ela congelar, mano... É melhor do que só travar, tá ligado? Tá bom. É basicamente isso a Ice, tá ligado? Por isso que eu botei ela um a mais do que a Dark. E a Flame é basicamente a mesma coisa aqui do que a... Ah, esse só que eu sinto mais import... Eu sinto que a mais importância é dar dano do que você congelar o cara. Tá ligado? Por isso que eu botei a Flame na frente porque ela deixa o dano... O... O chãozinho de fogo. Ela dá dano em mais de uma pessoa, tá ligado? Rumble aqui, mano. Rumble, todos os ataques dela pegam em área. Eu acho que só no primeiro que não pega. E dá um dano muito bom. Então, tipo assim, despertado. Então, cara, nossa, maravilhosa. E a Quake aí, mano? E bom, mano, aqui é a Quake. Ela, primeiro ataque em área. E além do... O terremoto lá dela. Trazer ondas que, tipo... Pega o mapa inteiro, tá ligado? Pega ele inteiro que você tá. E dá um dano muito bom. Então, é justo ela estar aqui em primeiro do muito boa. Vamos que agora é pro Gode Tear, mano. Que é o Gode, mano. E, tipo, melhores frutos, tá ligado? Pra fazer aí. Não dá. Começando aqui pela Adougue, né, mano? Adougue aqui, eu não acho que ela seja tão boa assim, tá ligado? Embora, tipo, eu acho, mas não acho ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. A Adougue, ela tem ataque em área. Só que tacar pra longe e tal. Mas, na gente, não sei todo o problema sem tacar pra longe. Nem no farm, tá ligado? Até o ataque em área e tal. Dá um dano muito bom. Por isso eu botei ela aqui mais pra trás, tá ligado? Meu amigo, ele falou que deveria colocar ela muito boa. Eu não acho isso. Se botar ela no Gode Tear. Vendo aqui, vários ataques em área. Dá o... Vendendo no chão. Algo que é algo muito bom. E dá um dano muito bom também, cara. Então, tipo assim, não tem por que ela não tá no Gode Tear também, né, cara? Bom, mano, aqui a Dragon aqui, mano. Você consegue transformar com ela. Você fica imune, basicamente, com a sua transformada. Um ataque que pega ele inteiro também. Dá o seu dano também, dá fogo. E é muito bom também. E bom, mano, a Buda aí, melhor, você não tem nem o que dizer, tá ligado? Tipo assim, mano, melhor pra tudo. Isso não tem nada. Melhor que ela, tá ligado? Mas, bom, mano, esse foi vídeo aí. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar só aqui embaixo no canal. Ativar o sino de notificação pra não perder mais, né? Deve que eu tá passando aqui. Eu tô me caçando aqui, não por aqui? Manda falou. E eu fui.